Sejam muito bem-vindos, você está em O Nômade e esta é a terceira lição, a preparação física. Já deixa o like aí embaixo, se inscreve também no canal e fica de olho. A preparação física é um item fundamental para qualquer pessoa que busque sobreviver no cenário urbano ou mesmo em atividades ao ar livre. Eu digo isso porque a gente costuma confundir equipamentos e conhecimento e habilidades com preparo físico. Então de nada adianta você ter a melhor ferramenta se o seu corpo não suporta utilizá-la por muito tempo. De nada adianta você fazer os principais cursos de sobrevivência os mais caros se o seu corpo não aguenta a rotina e não aguentaria situações próximas àquela. E também não significa dizer que uma única atividade durante a semana irá necessariamente suprir toda a sua necessidade de preparo físico para quem quer de fato ser alguém bem preparado para qualquer tipo de situação cotidiana. Imagine uma situação na qual você precisa correr de um determinado agressor. Por quantos metros ou por quantos quilômetros você aguentaria se evadir sem ser alcançado por aquela pessoa? Digamos que você precise, por exemplo, se evadir de um assalto na parada de ônibus. Por quanto tempo ou qual seria o seu poder de reação naquele momento em que o assalto está para ser anunciado? Ou digamos que um carro se desgovernou na rua e você precisa realizar um deslocamento muito rápido, sair daquele local onde provavelmente o carro vai bater. Será que você tem preparo para isso? Vale lembrar que um único exercício não serve para todas as pessoas. Então você vai ter que buscar a atividade de alto impacto e buscar o número de dias que serão bastante para que você se sinta preparado fisicamente. E não estamos falando aqui de uma atividade na qual você vai suar, você vai transpirar e você vai bater foto e vai dizer que está preparado fisicamente. Porque a esmagadora maioria das pessoas não está. A gente não está falando aqui de preparo físico básico, de preparo físico para você se sentir bem. Mas é de preparo físico para que o seu corpo tenha o maior rendimento, o maior e melhor rendimento ao longo dos sete dias da semana. Você não precisa necessariamente de uma academia para fazer isso. Até porque tem corredores de rua que aguentam muito mais tempo e tem muito mais resistência do que praticantes de musculação. Não significa também que você precise do boxe de crossfit mais caro. Porque pela minha experiência, a maioria das pessoas que realizam atividades de crossfit não tem, por exemplo, a mesma resistência de alguém que pratica triatlon. E não significa que você precise necessariamente ter uma academia dentro da sua casa ou correr dezenas de quilômetros por dia. Porque cada uma das atividades e cada um dos exercícios tem um propósito específico. A pessoa que corre não é necessariamente a pessoa que levanta mais peso. A pessoa que realiza crossfit não é necessariamente a pessoa que tem a maior explosão. A pessoa que realiza musculação não é necessariamente a pessoa que aguenta correr por longos e longos períodos sem abaixar o seu rendimento. Então o que nós vamos fazer aqui é uma preparação de aproximadamente dois meses. E vamos ver especificamente até onde isso vai levar. Nós vamos iniciar com três dias na semana, utilizando o aplicativo 7 Minutes Workout. E a partir disso a gente vai tentar evoluir uma rotina de treino que envolva tanto exercícios dentro de casa, como exercícios na rua e também corrida. Então essa vai ser a nossa rotina nas próximas semanas e a gente vai ver até que ponto a gente consegue evoluir, por exemplo, com o aplicativo e sem investimentos enormes em exercícios específicos e etc. Tá bom? Fica de olho aí e acompanhe a nossa rotina que a gente vai se comunicando ao longo desse vídeo. Falou! Fica de olho aí e acompanhe a nossa rotina que a gente vai se comunicando ao longo desse vídeo. Fica de olho aí e acompanhe a nossa rotina que a gente vai se comunicando ao longo desse vídeo. Fica de olho aí e acompanhe a nossa rotina que a gente vai se comunicando ao longo desse vídeo. Fica de olho aí e acompanhe a nossa rotina que a gente vai se comunicando ao longo desse vídeo. Fica de olho aí e acompanhe a nossa rotina que a gente vai se comunicando ao longo desse vídeo. Fica de olho aí e acompanhe a nossa rotina que a gente vai se comunicando ao longo desse vídeo. Fica de olho aí e acompanhe a nossa rotina que a gente vai se comunicando ao longo desse vídeo. Fica de olho aí e acompanhe a nossa rotina que a gente vai se comunicando ao longo desse vídeo. Fica de olho aí e acompanhe a nossa rotina que a gente vai se comunicando ao longo desse vídeo. Fica de olho aí e agora partir para a gente vai se comunicando ao longo desse vídeo. E agora partir para a parte abdominal de fato, né? Porque a gente vai se comunicando ao longo desse vídeo. Fica de olho aí e acompanhe a nossa rotina que a gente vai se comunicando ao longo desse vídeo. Fica de olho aí e acompanhe a nossa rotina que a gente vai se comunicando ao longo desse vídeo. Fica de olho aí e acompanhe a nossa rotina que a gente vai se comunicando ao longo desse vídeo. Fica de olho aí e acompanhe a nossa rotina que a gente vai se comunicando ao longo desse vídeo. Fica de olho aí e acompanhe a nossa rotina que a gente vai se comunicando ao longo desse vídeo. E aí Se inscreva no canal 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 E também atacar um possível agressor Espero que vocês utilizem bem essas dicas Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo Se inscrevam também aqui no canal E lembrem-se Preparação não é obrigatória